No último final de semana, Doresópolis sediou o primeiro torneio de pesca esportiva da cidade. Sob a iniciativa e organização do vereador Juninho Pedrosa, do secretário Edson Júnior e também do coordenador José Augusto, o evento foi um sucesso. Com toda a estrutura montada e o apoio da Polícia Militar e da equipe de saúde de Doresópolis, as pescarias começaram logo cedo. Às sete horas da manhã, os participantes já estavam à beira d'água, na Praia do Marinheiro, no Rio São Francisco, para o início do torneio. Um evento que reuniu familiares e amigos, contou, além da pescaria, com muita diversão, sorteios e um delicioso almoço e lanche servido pelo Chiquinho e pela Lenir, que cederam o espaço para a realização do torneio. O primeiro torneio de pesca esportiva de Doresópolis contou com a presença do árbitro da Federação Mineira, Paulo Ricardo, e de sua esposa, Conceição Lara. E sob os olhares de juízes profissionais, o grande campeão do dia foi Vitor dos Reis Paula de Piuí, que somou 20 pontos. O segundo lugar foi Rodrigo Rocha Linhares, de Arcos, que somou 10 pontos, porém, foi de Rodrigo o maior peixe do torneio, um mandi de 35 centímetros. Completando o pódio, em terceiro lugar, Ana Maria de Oliveira, de Doresópolis, que também ficou com 10 pontos, mas pescou um peixe menor, um mandi de 27 centímetros. Além dos prêmios entregues aos pescadores, o dia foi marcado por outros sortudos, que levaram brindes incríveis, em três sorteios diferentes. O Daí Ribeiro Seabra ganhou uma semana de estadia completa no Pantanal Sul-Mato Grossense, com tudo pago no Hotel Pesqueiro da Odila. Já Doracide Oliveira Soares e Ana Maria Tomé ganharam brindes da Casa de Pesca Dourado. Com o total apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara dos Vereadores, o objetivo de divulgar o potencial turístico de Doresópolis e promover a consciência ecológica dos pescadores de toda a região, foi alcançado com sucesso nesse primeiro torneio de pesca esportiva. E, com certeza, já estamos na espera do próximo torneio no ano que vem. E, com certeza, já estamos na espera do próximo torneio no ano que vem.